É isso aí rapaziada, e eu aqui de volta com vocês aí pra mais um vídeo dessa vez pra falar sobre 212 e também falar sobre Mens Fisic, tá pessoal? Então nesse vídeo nós vamos comentar sobre o Lucas Coelho que atualizou seu físico, sobre o Felipe Moraes que atualizou seu físico e também sobre o que é pra mim o melhor novato da Mens Fisic pra esse Mr. Olympia, Alex Toplin, que tá confirmado no show e que eu vou explicar pra vocês o porquê eu considero ele o melhor novato Mens Fisic pra esse Mr. Olympia, fechou pessoal? E aqui sobre a 212 a gente vai comentar novamente, olhando por base o que a gente tem nesse momento o que esperar de Lucas Coelho e Felipe Moraes, fechou pessoal? Então já vem deixando aquele like, vocês estão ligados, é importante demais aí você deixar aquele like se inscreve, ativa as notificações, já comenta qualquer coisa no início aí pra ajudar no engajamento e agora vamos lá comentar sobre tudo isso aqui. Salve rapaziada, só lembrando a você que a parceria com a Growth tá a milhão rapaziada cupom e cala no site, não esqueçam tá? E se você puder indique um amigo utilizar o cupom e cala no site também, velho pô, curte o Igão, pô, o Igão é foda, o Igão é gente boa, às vezes ele fala bobagem, mas é gente boa então faça suas compras, se puder indique o cupom pros seus amigos e garanta toda a suplementação com o melhor preço do Brasil matéria-prima importada, produto da mais alta qualidade e claro, com o cupom IK, cupom que deixa teus produtos ainda mais barato aquele preço camarada que cabe no teu bolso então não esquece, Growth Suplementos, link e cupom na descrição tamo junto rapaziada, valeu! Pessoal, então, vamos começar sobre a Men's Physique mais uma vez se liga só, pessoal, o line-up da Men's Physique e da Classic Physique esse ano no Olympia, ele vai ser tão grande, mas tão grande que a gente vai ter que começar a falar sobre a Men's Physique bem cedo, tá? Então, antes de comentar sobre mais alguns bons nomes da Men's Physique eu quero comentar de cara que nesse momento, pra mim o melhor novato, o cara que vai a primeira vez pro Mr. Olympia e ele é o melhor entre todos que lá estarão pra mim é o Alex Toplin, tá galera? Não sei se vocês conhecem, quem acompanha aqui diariamente os vídeos que eu trago já devem ter visto eu falar sobre o Alex Toplin aqui duas, três vezes o Alex Toplin, ele tá qualificado pro Mr. Olympia, cara ele fez uma grande apresentação no New York Pro esse ano foi quando ele, entre aspas, foi descoberto, né? ele confrontou aqui, ó, o nosso brother qual que é o nome dele? Kyron Holden, Kyron Holden, né? que a gente falou sobre ele aqui ontem e cara, ele levou o Kyron Holden no máximo, galera ele levou o Kyron Holden ali no máximo, do máximo eu acho que o Kyron tinha um pouco mais de volume geral aqui na frente, né? acho que os braços estavam compatíveis porém a caixa aqui do Kyron tava um pouco melhor a linha do Kyron é parecida, né? mas parece que os árbitros curtiram mais a linha dele e de costas aqui foi um confronto que eu acho que até o Toplin deve ter levado a melhor, né, cara? porque o Kyron novamente não tava na sua melhor fase então vejam como o Alex Toplin ele conseguiu tirar levar ao máximo da competitividade o Kyron que é um cara que flutua entre as primeiras posições do Mr. Olympia, né? então a partir daí a gente já sabe o quanto o Alex Toplin ele é muito forte, tá, galera? e aqui foi o show que ele se qualificou foi o Miami Muscle Beach, né, cara? ele venceu inclusive aqui, ó o nosso brother Vitor Chaves, meu conterrâneo aqui de Pernambuco o Toplin ele tem um físico incrível olha a linha desse cara, né? ele é bem alto, ele é... na verdade ele não é bem alto ele é alto, ele tem uma altura boa pra men's physique ele forma um V-taper bem bonito de frente ele tem uma parede abdominal bem simétrica aqui e os gomos bem certinhos ele consegue valorizar aqui o oblíquo, né? na pose de lado ele tem um peito bom de frente, cara, eu diria que de frente ele é 8 pra 9 a nota dele de frente aí, tá, galera? agora, quando vira de costas aí que o homem é brabo mesmo ele traz muita espessura traz muita largura e traz bastante detalhe, cara se liga aqui, ó nessa pose dele de costas como fica um V muito impressionante e detalhe, tá, galera? eu acho que ele tinha bastante água pra tirar daqui ainda, né? então, eu acredito o seguinte, cara se o Toplin chegar no Olímpia com um físico dry muito condicionado eu acredito que esse cara tem tudo pra brigar pelas primeiras posições e diria até, cara que ele tem condições ali de figurar um top 6 top 8 da vida ali, tá, rapaziada? então, quis mostrar esse cara aqui pra você, né? pra vocês eu tenho olhado bastante a men's physique aí nos últimos dias pra encontrar bons conteúdos a respeito da men's physique que é a categoria que a gente mais ama pra trazer aqui pro canal e o cara que eu queria trazer pra relembrar pra vocês e apresentar pra quem ainda não conhece é realmente o Alex Toplin porque eu considero ele um fortíssimo atleta para esse Mr. Olympia, tá, galera? ele une ali um físico muito harmônico muito equilibrado uma linha muito boa uma dorsal muito boa um V taper alucinante, cara um V taper realmente muito bom muita massa nas costas então ele tem tudo que se precisa pra ser bem sucedido na men's physique e é o que eu acredito que vai acontecer com ele pra esse ano, tá, galera? é aquela coisa se ele chega super condicionado no dry de verdade acho que tem muito potencial pra brigar pelas primeiras posições caso ele não leve esse ápice da condição é óbvio que ele vai ser ultrapassado porque a gente tende a ver no Olympia é... pelo menos em algumas categorias a arbitragem ele optar muito pro cara que tá bem condicionado, tá? então fiquem ligados aí no Alex Toplin porque esse cara vai dar um trabalhão esse ano, beleza, pessoal? então é isso aí pro Alex Toplin e agora vamos comentar sobre os brasileiros na 212 faltando aí cerca de 10 semanas para o Mr. Olympia temos aí Lucas Coelho e Felipe Moraes atualizando seus físicos, né? vamos começar comentando aqui a respeito do Lucas Coelho é... eu já falei aqui no canal eu não gosto dessas atualizações aqui sim em que coloca aí fotos do lado de fotos eu prefiro muita atualização assim tipo o Felipe Moraes, né? que coloca todas essas fotos porém de um em uma e aqui a gente sente falta do duplo bícepe de frente, né, cara? pô, o Coelho não pode postar uma atualização sem duplo bícepe de frente que certamente é a pose mais bonita dele, né? mas o que a gente tem de ficar atento no Coelho é principalmente o quanto ele vai conseguir melhorar as costas, tá, pessoal? eu não sei se o Coelho ele teve tempo de fazer um grande off-season esse ano pra que ele conseguisse realmente trazer melhorias grandes nesse grupamento que talvez seja o ponto em desequilíbrio do seu físico, né? desequilíbrio no sentido de que os caras que estão no topo do Olympia eles tendem a ter um adorçal brutal, né? muita espessura, muita largura, muito detalhe e a gente sabe que sei lá, adorçal talvez seja a necessidade de 90% 80% dos atletas do mundo então às vezes é até difícil interpretar essa pose do Coelho aqui, cara porque, sei lá eu acho que ele fica muito melhor quando a preparação ela crava, né? faltando ali 4, 3 semanas é que eu acho que a gente vai ver o Lucas Coelho um pouco parecido do que ele vai apresentar no palco a condição parece estar entrando por quê? porque a gente já consegue ver marcação de fibra aqui no vasto medial a gente já consegue ver o sartório dele dando a cara a gente já consegue ver aqui que a cintura já está bem cravada já está fazendo a árvore de Natal com um pouco de força o femoral também está marcando seus riscos aqui com bastante força o glúteo começou a marcar então parece que realmente aí a preparação está entrando realmente e aí o que é que acontece? o Coelho ele tem por característica não postar nada atual, tá pessoal? não sei se vocês lembram ele inclusive já disse isso abertamente ao público que geralmente quando ele posta alguma foto é de tipo 1, 2 semanas atrás então como ele está realmente a 10 semanas do Olimpia a gente não sabe mas supondo que essas imagens aqui são de 2 semanas atrás faltando 12 semanas eu acho que a condição do Coelho está em dia eu acho que o físico dele é um daqueles físicos em que a preparação realmente ela entra ela começa a se mostrar pronta para o palco ali faltando 3, 2 semanas e eu confio muito que para esse ano o Lucas Coelho vai conseguir levar o melhor dele para o palco no ápice do condicionamento e aí certamente vai se colocar como um forte candidato para o top 6, tá galera? então daqui a pouco a gente comenta sobre ele e o Moraes e agora a respeito do Moraes a gente já vem comentando aí o que tem me deixado bastante feliz com a preparação do Moraes é o quanto ele tem conseguido manter de massa muscular né rapaziada? a gente sabe que quando a preparação ela vai engrenando o cara às vezes vai depletando um pouco de peso ali de peso não né de músculo ali conforme passe a preparação e é sempre essa a ideia de todos os atletas né é encaixar a melhor condição desde que você consiga manter o máximo de massa muscular e é isso que eu acho que a condição do Moraes tem permitido porque como a gente já ouviu aí comentários a preparação do Moraes está tranquila ele está comendo bem ele já está com o físico muito limpo não tem aí grandes coisas de gordura para tirar é só realmente continuar lapidando esse físico tirando o restinho de gordura em pontos específicos ali que talvez tenha nesse momento e aí no final fazer a manobra correta de água e entrar para o palco da maneira Felipe Moraes que a gente sabe que sempre entra tá galera? o impressionante é que a perna dele já corta com muita facilidade ele já apresenta aqui uma cintura muito fina porque ele está cada vez mais largo os braços dele melhoraram brutalmente então a tendência é que a gente veja um Felipe Moraes tão bom quanto a gente viu competindo aqui no Brasil naquele show que ele venceu o Fabrício Moreira e na verdade tão bom não né a gente veja ele mais volumoso e com a condição de igual até para melhor do que aquela que ele apresentou aqui consequentemente o Moraes para mim cara tem tudo para brigar pelas primeiras posições também estou muito confiante no que o Moraes e o Coelho podem fazer para esse ano vejo muita gente aí botando mais fé no Moraes pelo condicionamento e eu entendo essa linha de pensamento justamente porque a 212 é uma categoria que preza muito pela condição a gente vê caras que tem muito músculo e que tem uma estrutura abençoada como Keone Pearson mas que quando pecam no condicionamento o cara simplesmente fica para trás e é quase que unanimidade acreditar que o Felipe Moraes vai levar para o pau com um físico completamente seco enquanto a gente tem uma lembrança antiga do Coelho que ele não foi tão condicionado para o Olimpia e existe ainda esse pé atrás de uma parcela do público apesar de que o Coelho foi daquele jeito para o Olimpia por problemas que aconteceram em cima da hora e que quem é um pouco mais dos bastidores sabem e entendem mas se tem um pé atrás porque a última competição realmente não foi a condição que a gente esperava agora para o Moraes todo mundo espera muito que ele leve um super condicionamento pelo menos igual àquele que ele apresentou no show que venceu e qualificou para o Olimpia porque isso pode credenciá-lo a ficar entre as primeiras posições ali beleza pessoal? então eu imagino o seguinte cara eu imagino que o Lucas Coelho ele tem muitas chances de fazer esse top 6 principalmente porque ele tem uma linha extremamente agradável e ele tem um volume muito impressionante eu acho que o volume que o Coelho vai levar para o palco somado à sua linha podem ser as armas mais fortes para ele de buscar as primeiras posições o Moraes eu já acho que o nível de separação e condicionamento que ele tem são as armas mais fortes para ele de chegar ao topo do Olimpia mas claro, você precisa ter condição você precisa ter um volume adequado você precisa saber pousar e mostrar seu físico e você precisa saber em cada pedaço do palco o que você está pisando e a maneira com que você vai apresentar seu físico para os árbitros para dessa forma você escalar o Olimpia e chegar pelas primeiras posições o Coelho já é conhecido lá o Moraes está chegando pela primeira vez mas eu espero que isso não interfira e que realmente o físico apresentado no palco seja o julgado e que as colocações para cada um deles sejam através do que eles apresentaram no palco nada além disso beleza pessoal? então é isso mais uma vez sobre previsão eu vou trazer para vocês quando estiver mais próximo ao Olimpia além de live, vídeos, posts e tudo mais então comentem aí quem vocês preferem quem vocês acham que vai ficar melhor no Olimpia Moraes ou Coelho para o momento é isso estamos juntos é só o começo e até o próximo vídeo valeu!